O pezinho tá pequeno, né? Não vergonha não, viu? Não vergonha ninguém. Saiu todinha? Todinha. Dá pra um pezinho, um pedacinho de manívoa, dá um cozinhado pra várias pessoas comerem. Ah, tem gente que não planta, né? Quem não planta nunca vai ter pra comer. Agora eu vou continuar. Tem gente que tem que ir no potinho, né? Tem gente que ir no potinho. É melhor. E a pessoa fica aí em casa. Só presa amortada. E olha o carro. O que você está, né? Não tem assim, não tem nada a ser frio. Põe, a cara nunca tinha visto, vim ver. Quer ver, quer ver? Bora. Tô indo.